Digno dessa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor Digno da minha vida Digno da minha vida Diga eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu Nome sobre todo nome é o Seu Nome que é sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Ó, eu sou Teu e Tu és meu Eu sou Teu Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o... Diga mais uma vez que Ele é Santo Abre os nossos olhos Os meus olhos E mostra quem Tu és Quem Tu és e enche Do amor que faz mudar o mundo Esse é o amor Esse é o amor Que lança fora todo medo Esse é o amor Que nos constrange Que nos traz de volta Que nos aproxima Por isso não há lugar melhor Onde eu possa estar Se não na Tua presença Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Não vou Não vou Abar Eu vou construir Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu fundamento Não vou Não vou Santo 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 mostra quem tu és revela tua glória nessa manhã na tua igreja nos encha com teu amor nos encha com teu amor santo santo és incomparável és inigualável abre os meus olhos Senhor e mostra o meu coração do amor que faz mudar o de todos os versos e canções que eu consigo cantar oh teu pra sempre e o poder amém teu teu é o reino toda glória e teu é o domínio e o poder amém amém só tu és solto só tu és solto e não há outro não há outro como tu não há outro como tu não há outro como tu não há outro como Jesus só tu és solto só tu és solto solto só tu és e não há outro só tu és e não há outro Não há outro como Jesus Não há outro como Tu Não há outro como Jesus Santo, Santo É o Senhor Digno de louvor Tu és Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo Santo Contemple a santidade do Senhor Poderoso Digno Digno de louvor 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 Diga que Ele é digno Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo Santo Digno de louvor Digno de louvor Diga que Ele é santo Tu és santo É o Senhor Deus Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Declare mais uma vez Tu és santo a tua santidade está sobre nós tua santidade está sobre nós Senhor Deus poderoso digno de louvor digno de louvor mais uma vez declare tu és santo 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 é o Senhor Deus poderoso digno de louvor digno de louvor amém 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 amé amém amém Amém.